Oi pessoal, sou o Otávio e estou aqui com mais um vídeo sobre a Jetson Nano. Então, coisa que vocês vão notar logo de cara. Fiz uma casezinha para ela, imprimi em 3D essa casezinha. Não tem nada de muito especial não, assim eu fui entrar no Thingiverse, que é o site que eu normalmente baixo o modelo 3D para imprimir. Fui procurar Jetson Nano e tinha uma pancada, vocês estão vendo aí. Muitas opções, opções para botar antena, opções com mais furos, com menos furo, opção para prender em tripé, tem de tudo por lá. Então quer dizer que tem bastante gente aí usando essa bichinha. Então imprimi em duas partes, uma branca e uma laranja por cima. E aí ficou assim, ficou bonitinho. Uma coisa que eu notei é que esse dissipador térmico dela aqui, ela esquenta um pouquinho. Então eu fiquei até pensando assim, né? E aí eu entendi porque que tem um modelo aí que é mais alto e gradeado em cima assim, que aí protege sua mão de colocar. Eu estava usando a caixinha, né? Como apoio para ela, vocês tinham visto no meu vídeo anterior. Mas na hora de pegar ela para encaixar a coisa e tal, fica sempre aquele medinho de você dar um mau contato ali e tal. Então preferir imprimir, que aí eu seguro. E talvez até eu faça essa versão aí maior, porque ela fica quentinha aqui e dá um medinho de encostar e se queimar. Acho que não queima, tá? Exagero. Mas dá aquela sensação ruim. O que mais que eu fiz? Vocês estão vendo aí que consegui fazer umas demos legais aí com o PCV. Eu fiquei até meio emocionado, que nem o tiozinho da Slime assim, né? Ah, consegui, graças aos meus inscritos. E realmente as dicas de vocês foram muito boas, né? O Nano falou de tentar uma iluminação diferente, né? Então eu fui fazer isso ao ar livre. E o Anderson Jr. escreveu que eu deveria tentar diminuir a resolução. Foi uma dica boa, hein? Então esses vídeos estão na mesma resolução que as demos. E realmente ajudou, assim. Porque daí a iluminação mais por igual e tal. Foi bacana. O que mais que eu fiz que melhorou a performance da bichinha? Eu troquei o cartão dela. Eu tinha falado já, eu acho que até em mais de um vídeo, que eu desconfiava que o cartão que veio não era muito rápido. E realmente, eu assisti um vídeo sobre a Jetson Nano no canal Explaining Computers. Esse outro tiozinho aí. E ele falava que, ele mostrou uns testes ali que ele estava fazendo. E realmente, assim, né? Com o cartão genérico que vem com ela, a velocidade de leitura do HD Parm, deu 50 MB por segundo. Mas assim, ele deu 50 MB por segundo, mas a sensação é de lentidão. Tudo que eu fazia parecia o que o computador estava lento, né? Assim, ele escurecia um pouco a janela, dava uma pausa e aí processava e tal. Tudo tinha essa sensação de lentidão e a velocidade de leitura estava dando 50 MB por segundo. Aí, o que eu fiz foi tentar pegar dessa câmera aqui, peguei o cartão de memória emprestado dela, falei, vamos ver se o problema pode ser esse. Então, eu testei. E aí, a sensação de performance foi muito melhor. A máquina iniciou muito mais rápido, abri as janelas muito mais rápido, abri o browser rápido. Só que aí, eu rodei o HD Parm para ver, falei, nossa, com certeza vai dar muito melhor. E não, ele deu pior. Ele deu 33 MB por segundo. Então, assim, é um cartão que é mais velho aí, deve ter anos que eu uso ele aí dentro dessa câmera. Vários vídeos meus aí, vocês devem ter visto, foram perfeitos com essa câmera. Então, não sei, talvez o cartão esteja velhinho. E aí, não deu a mesma velocidade. Então, fui lá e comprei. Comprei um cartão novo para ela, só para a Edson Nano. Aproveitei e comprei um cartão para a minha Raspberry Pi Zero. Em que uma hora dessa eu vou mostrar para vocês. E aí, aproveitei e comprei um pendrive mais rápido, que eu pensei, a pior das hipóteses, se os cartões não deram velocidade legal, eu inicio pelo pendrive, não sei, ia tentar alguma outra solução. E aí, comprei esse pendrive e nem cheguei a abrir. Porque na hora que eu coloquei o cartão novo, ele deu a mesma sensação de performance do cartão da câmera. E na hora do teste do HD Parma, ele deu 60 MB por segundo. E o que vocês estão vendo aqui, sou eu acessando a Edson Nano remotamente, pelo meu computador. Olha lá. Esse aqui é o meu desktop. E ela está aqui, acessando o remoto. E aí, com isso, eu consigo usar os recursos da minha máquina para gravar, né? Então, não fico abusando dos recursos da máquina aí para fazer a gravação. Uso um pouquinho, né? Porque ela tem que transmitir a imagem dela pela rede. Mas, a gravação, pesada da gravação, fica a carga do meu computador. E fora que facilita, assim, né? Eu preciso de menos coisa. Posso, como eu falei, deixar ela guardadinha ali, funcionando. E fazer... E acessar remotamente para fazer esses testes. Para fazer essa configuração, né? Eu falei que logo na pasta inicial aqui, na verdade, assim, quando você abre aqui os arquivos, logo que você abre os arquivos aqui, quando você vem... Deixa eu ver... Other Locations, né? Na pasta inicial aqui, né? Da Jetson Nano, tem uma pasta L4T, que tem, assim, L4T Readme. Tem uma partição aqui para você olhar e aí tinha essa instrução do VNC. Isso aqui está errado, tá? Vou deixar aqui na descrição. Uma configuração que funciona, né? Ele fala que para você instalar o Vino, você tem que fazer essa configuraçãozinha, G7, 7, org, gnome, Vino, enable, true. Essa configuração do Vino, enable, não existe. Talvez na versão anterior existisse, né? Mas hoje em dia não existe. Você não consegue fazer isso desse jeito. O que você tem que fazer é vir aqui, instalar o gnome settings properties. E aí ele vai te dar uma opção que é essa aqui, ó. Startup Applications. Será o menu inicializar no Windows antigo? Sei lá. E aí você adiciona aqui o Vino, né? Então eu adicionei, mas aqui vou editar para te mostrar. Então você adiciona aqui, ó. O SRLib, Vino, VinoServe. VinoServe, desculpa. É comercial. Então o Vino ele mora na OSRLib. E aí tem uma coisa aqui para falar. E onde é que moram as demos? Então ele, o Vino mora aqui, o SRLib. E aí as demos para vocês fazerem aí, fazerem o que eu fiz, né? Pegarem o vídeo de vocês e colocarem as demos que existem. Ou, menos que isso, né? Assim, antes disso até você rodar as demos que vem na máquina, você tem que dar uma fuçada aqui para achar onde é que essas demos ficam guardadas, assim, né? Então, vou deixar o link também para o fórum da NVIDIA em que eles dão essa dica, né? De onde estão os demos. Mas mostro aqui também. Então lá nesses other locations aqui, né? Outros lugares. Você vai em computador. Então vai ter, ó. Eu falei, o Vino está no SRLib, mas, ó. As demos do CUDA. Então em usr, não é lib, usr, local, CUDA, BIM. Aí aqui vai ter um arquivo de instalação, ó. CUDA install samples 10.0 sh. Então esse aqui você executa que ele vai criar aqui na sua pasta home as demos da CUDA. Não está aqui porque vocês viram, né? Então, assim, eu troquei de cartão de memória duas vezes e então eu reinstalei duas vezes o sistema inteiro nessa última vez e não rodei isso aqui. Mas confie, pode rodar lá que ele vai criar aqui uma pastinha. E o outro? Então, ó. O Vino está no SRLib. CUDA está em usr local. E o VisionWorks, que são essas demos que eu achei mais legais, está em usr share. Não manjo muito dessas pastas de Linux, confesso, assim. Mexo com Linux, tem aí, sei lá, bem uns 10 anos. É, mas, talvez mais, mas nunca aprendi direito essa separação do que vai aonde no Linux, tá? Mas, as demos do VisionWorks estão em usr share, VisionWorks, VisionWorks lá embaixo. Vocês estão vendo que eu estou navegando nas pastas? Rapidinho, assim, né? Quando eu estava com o cartão que veio de brinde aí, isso aqui você não navegava assim, não. Isso aí, demorado. Ó, mas tem aqui a pasta VisionWorks. Dentro dela vai ter Sources. E aí dentro tem o Install Samples, tá vendo? Essa Install Samples é que vai instalar essas demos todas aqui. E aí, como é que você faz para usar? Então, vamos voltar lá na minha Home. Estou lá na Home. Tem aqui VisionWorks Samples. É... E aí aqui eu tenho o Beam, tenho as demos e tenho as samples. É... Um desses aqui... Deixa eu ver quem é. Um desses aqui... É demo... Ah, os dois aqui são demos. Então eles vão estar aqui nessa pasta demos. Porque tem demos e samples. Samples seria amostra e demo demonstração. No tese é a mesma coisa para mim, né? Mas ó... Então o Motion Estimation é esse cara daqui. O que tem aqui? Dentro de cada pasta dessa tem um arquivo makefile. Então, se eu quiser mudar alguma coisa daqui, ou se eu quiser rodar isso aqui a primeira vez, eu abro essa pasta aqui no terminal e rodo o comando make. Aqui ele não fez nada porque acabei de compilar isso aqui, estou rodando, taranã. Mas se você abrir o Main Motion Estimation CPP aqui... E aí vamos ver. Aqui ele abre com o Vim. Se vocês não estão acostumados com o Vi, com o Vim e afins, talvez vocês queiram abrir em outra aplicação. É... O arquivo otávio 540p.mp4. Se eu trocar isso aqui por cars, que é o original, isso aqui está numa linha lá na frente, linha 111. É... Vamos ver. Se eu fazendo isso aqui e salvando, se eu consigo dar um make agora. Olha lá. Tá vendo? Então assim, eu mudei o arquivo, então quando eu rodo o make ele vai compilar de novo. Se você não tem nada para fazer, ele não compila não. Então, essa demo aqui vai mudar. Se eu apertar o ESC aqui e rodar ela de novo. Ela estava rodando nessa janela daqui. Ó. Aí ela roda com os carros, tá vendo? Ih, que carros são esses, né? Boa. Ó. Então eu estou na pasta VisionWorks aqui. Tem a pasta demos. Antes dela aqui, VisionWorks, tarará. Tem a pasta data. De dados, né? Então tem aqui, ó. Cars, Left, Right. Agora tem Otávio. Tem aqueles pedestres, né? A demo original não era nem com carros. Era com esses pedestres aqui, né? Então vocês devem ter visto, acho que no meu segundo vídeo aí, a gente roda ela em cima disso aqui. E tal. Então o padrão dela é rodar isso aqui. É... Deixa eu ver se eu consigo fechar. E aí eu gravei aqui. Gravei no pendrive, espetei o pendrive aqui e copiei pra cá. Então eu gravei nessa mesma pasta aqui, Otávio 540p, tarará. E rodei daqui. Então sim, se eu quiser rodar a mesma demo com outra coisa, troco aqui por Signs, é o arquivo que eu vi ali. Não lembro o que tem nele. É... E aí vou ali na minha pastinha, demos motion estimation, dou make. Ele vai compilar de novo, trocando o essa... o arquivo. E aqui eu posso executar ela com a NV... Aqui eu tô na pasta BIM, a Art64 Linux Release. Aí o NVX demo motion estimation, ele vai rodar. Ele não consegue abrir, porque esse arquivo deve ser um formato diferente, sei lá o quê. Então vamos fazer pedestre. E aí vocês podem mexer à vontade. Eu tô dando Ctrl S pra salvar, né? Make. Então o jeito que eu gosto de brincar aqui é assim, desse jeito aqui, ó. Deixa o arquivo que eu tô mexendo aqui aberto. a janela pra fazer o make aqui e a janela pra executar a demo aqui. Que aí eu fico com... Olha lá. Então os pedestres, rodando a mesma demo. É isso aqui. Desse jeito, assim, usando esse mesmo processo, vocês vão conseguir fazer pras demos todas de vocês. Ainda não tentei fazer com câmera. Quero tentar uma hora dessas. Outra coisa que eu quero fazer pra um próximo vídeo é... colocar uma fonte diferente. Então... Tem uma manhãzinha, né? Assim, pra você colocar uma fonte no ponto... É... No conector de pino. Você precisa colocar um jumperzinho e tal. Uma portinha específica aqui. Vou mostrar isso pra vocês. Mas achei meio assim complicado pra misturar tudo agora. E assim, não queria fazer, né? Na verdade, tô satisfeito já com minhas bolinhas aqui de malabarismo rodando numa boa do jeito que eu esperava que elas funcionassem. Legal? Sobre o meu vídeo anterior, é... As demos que eu quero fazer com inteligência artificial. Levei pro calango isso aqui com o meu clone e tal. E a galera ficou louca. E resolveu me ajudar aí com a história de fazer a pose e o bonequinho copiar. Então esse... Vai ser aí o primeiro ademo aí que eu vou executar, vou implementar. Então no próximo vídeo talvez vocês já vejam as duas coisas. É... Ou talvez eu separe, né? Não sei. Como colocar uma fonte ou outra fonte e se isso melhora a performance da máquina. Não sei. Vamos descobrir. Se bem que eu tô achando que ela tá bem assim. E... Num outro vídeo aí ou talvez no mesmo a gente faz a demo aí de fazer a pose e o bonequinho imitar. Legal? Abraço então, gente. Falou. Tchau, 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 tchau.